Música Bem vindos ao Mágico do Pé Especial No programa de hoje é um programa um pouquinho diferente Eu fui convidado a responder uma tag Pelo Carlos do Família Nona Arte Ele convidou nesse mês de maio Vários outros canais Não só de quadrinhos, mas também tem Gente que fala sobre filmes, jogos, séries Mas o foco é Responder quais os cinco quadrinhos Que você levaria para uma ilha deserta Aquele desafio clássico De quais cinco coisas Você leva para um lugar Para ser as únicas coisas que você vai ler Ou ter contato para o resto da sua vida É um paralelo com O que você salva se estiver pegando fogo na sua casa Nessa Tentativa de fazer De pensar e de exercitar Quais são os cinco quadrinhos Mais interessantes para levar Para uma ilha deserta Eu fiquei passando por Quais são os cinco quadrinhos que eu mais gosto Será que vale a pena levar os cinco quadrinhos que eu mais gosto Será que vale a pena levar os cinco grandes clássicos dos quadrinhos O que é interessante para eu levar Numa viagem da qual nunca mais vou voltar E só vou ter contato com aquilo Bem, é uma questão muito complexa E eu acho legal o Carlos ter convidado tantos canais Porque cada pessoa vai ter Vai colocar uma própria regra Uma regra própria Para fazer essa escolha de revistas Revistas mais marcantes Revistas maiores Coleções inteiras Inclusive o Carlos falou Se você quiser levar Uma coleção inteira De um título Você pode levar É você que vai carregar o peso No você e eu Então isso proporciona Uma multiplicidade enorme De títulos Dependendo do gosto Das pessoas Do foco Que cada autor De cada canal Vai querer Vai querer dar O que eu pensei Para mim Poxa Eu vou pegar cinco títulos Cinco revistas Diferentes Cada um representando Talvez uma Vertente Ou um Uma ideia de quadrinho Um tipo de quadrinho Diferente Que vai me remeter A memórias Aqueles A rememoração Do meu passado Leitor de quadrinhos Eu só posso levar cinco Eu pensei também Poxa Não vou levar Minha coleção inteira Porque Eu tenho que pensar O que cabe numa mochila Então mesmo que pede um pouquinho Peguei encadernados Encadernados únicos Sem continuação Ou se tem continuação Eu só peguei um volume E Essas foram as minhas Regras autoimpostas E para isso Eu escolhi Esses Cinco quadrinhos Aqui Que vocês não vão ver direito Porque a porcaria Das editoras Elas não tem um padrão Para como colocar As lombadas Então tem lombada Para cima Lombada para baixo Mas deu para ter Mais ou menos ideia E eu vou comentar Muito brevemente Cada um deles Merece um vídeo Inteiro sobre eles Alguns inclusive Eu já fiz E outros eu estou devendo Para mim mesmo Fazer vídeos Sobre essas Essas obras E a primeira delas É Maus Maus Para quem não conhece O quadrinho Ou muita gente já conhece Ela é Uma Biografia De uma pessoa Que sobreviveu A Auschwitz Um judeu Que sobreviveu A Auschwitz Mas é uma biografia Feita pelo filho Desse sobrevivente Que não tinha uma relação O Art Spilman Ele não tinha uma relação Tão boa com o pai Que o pai era Bem amargo E difícil de lidar Mas aí Através de entrevistas Ele acabou fazendo Essa biografia Ao longo de vários anos A primeira A primeira página As primeiras duas páginas Que saiam dentro De uma outra revista Ela é de 1973 Aí depois Foram lançadas Vários capítulos Em 80 81 82 83 84 85 86 Aí Mais pra frente Depois da morte Do pai Pegando memórias E dando continuidade A gente tem De 86 a 91 Saindo outros Outros capítulos Até que isso tudo Foi reunido Em duas revistas Dois volumes Aqui no Brasil Nos Estados Unidos E no Brasil Foram publicadas De forma separada E depois Num volume só E ganhou vários prêmios Inclusive Foi a primeira Primeira biografia Primeiro quadrinho A ganhar Não só o Eisner Mas o Pulitzer Que é o prêmio De jornalismo Dos Estados Unidos Enfim Essa história Além de ser Muito Impactante Interessante A gente tem Um lance Antropomórfico Mostrando Bastante simbólico A forma que o Spilgban Trabalha os personagens Ao mesmo tempo Que ela é crua A forma Violenta A violência Que ele Que ele nos passa Então a gente tem Judeus Como ratos Tem os Os nazistas Que são gatos Aparecem cachorros Porcos Cada um tem Sua representação Sua representatividade Nessa 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 história Mas o grande lance Pra mim Dessa Dessa revista Além de toda Importância histórica Importância Documental É que Essa revista Eu li e reli Diversas vezes E cheguei a fazer Um trabalho De final de curso Quando eu cursava Quando eu estava Na faculdade de história Na aula de Moderna Sobre Uma das coisas Sobre campos de concentração E usei mouse Como documento Pra trabalhar Falar sobre campos De concentração Mais pra frente No quadrinhos em questão No site Quadrinhos em questão E depois No tapioca mecânica Eu fiz uma matéria Uma série de matérias Foram Se eu não me engano Doze partes Acho que foram Doze partes Que saiu no quadrinhos em questão Depois foi pro tapioca mecânica Infelizmente Essas duas matérias Eu preciso Repostar Que eu Desenvolvo O que é o mouse E a importância do mouse Da história Capítulo a capítulo E ela se perdeu Porque o quadrinho em questão Saiu do ar O tapioca mecânica Fez uma reforma Que a pessoa Que fez a reforma Não repostou tudo Que era pra ter repostado Como foi combinado E ficou meio Assim Mas enfim E aí Isso Tá meio perdido Eu preciso recolocar Mas mouse É uma leitura Muito legal Isso aqui Foi publicado Pela Mais recentemente Pela Companhia das Letras Não sei se mais recentemente Na verdade Essa é a minha versão É de 2005 Não tenho certeza Não sei se ainda Tá com a Companhia das Letras Mas é uma história Uma daquelas histórias Obrigatórias Vale a pena ler E vale a pena Levar Para uma ilha deserta O segundo quadrinho Depois desse clássico Eu só vou pegar clássicos De uma forma ou de outra Clássicos Nem que seja pra mim É Angola Janga Do Marcelo de Salete Uma história de Palmares Ganhou o prêmio É a representação Do quadrinho nacional Que eu quis escolher Esse aqui foi publicado Pela editora Veneta E ganhou vários prêmios O grampo de ouro Tá marcado aqui Mas ela chegou a ganhar O Eisner Nos Estados Unidos E vai Basicamente Contar Um pouco Da história Da escravidão Brasileira O Marcelo de Salete Vai trazer um pouco Do que foi Palmares Em vários Capítulos Que são meio Episódicos Com textos Complementares E é uma Uma obra Seminal Assim Que você É Sente Um pouco O que foi Esse Esse momento Tão negro Mais uma São São revistas Muito boas Pra você levar E não querer se matar Depois Vendo como a sociedade É podre Mas enfim Depois do nazismo A gente fala sobre Escravidão Escravidão brasileira Em específico E uma A tentativa Dos escravos De serem livres Mas é muito legal É uma história Muito boa Ela é representativa Não só Pro quadrinho nacional Mas como Um documento histórico Sobre a nossa História brasileira Angola de Anga É o segundo quadrinho Que eu levo Pra uma ilha deserta O terceiro É Ken Parker Ken Parker É um quadrinho De Wester É um Wester Revisionista Aqui o herói Ele não é tão Branco e preto Na verdade As relações De heroísmo Que ele tem Elas são muito mais Humanas Ele sofre Ele leva Quase morre Várias vezes As pessoas Que ele protege Nem sempre Sobrevivem Ele vai preso E é uma história Humana Antes de tudo Acho que o cenário Do Wester Que se passa Na segunda metade Do século XIX Ela não responde Ela não Não é Ela não resume bem O que é Ken Parker É muito mais Do que Um simples Wester De bang bang As histórias Do Berardi Do Milás Elas são muito mais Profundas Então qualquer volume Que você pegar Do Ken Parker Ele vai ter essa profundidade Ele vai ter essa discussão Política e social Que conversa Com o tempo Que foi escrito Que é isso aqui Tem Ken Parker Vai dos anos 70 Até 2015 Que foi a última edição Mas com vários Hiatos entre eles Conversa com o tempo Que ele está Fazendo referência Segundo metade Do século XIX E conversa Com a nossa Contemporaneidade Com o tempo Que eu estou lendo Sobre todas as injustiças sociais Que são Infelizmente são A lei Da nossa sociedade Essa eu peguei Uma das histórias Os condenados Onde o personagem Está na prisão Mas qualquer história Do Ken Parker Acho que vale a pena Pelo menos Entrar em contato É bem Bem interessante Bem Depois dessas Vamos tentar uma coisa Mais leve Uma coisa mais Super heróica Porque os super heróis Como vocês sabem No canal Eles também são Parte super importante Da minha Formação como leitor De quadrinhos E da minha própria Formação Como ser humano Então vamos para Uma revista Não tão antiga Que é Thor O deus do trovão Carniceiro dos deuses O Jason Aaron Acabou de terminar Sua Sua longa saga A frente do personagem E esse aqui é o início São as primeiras sementes Os primeiros elementos Do Thor Que ele vai desenvolver Ao longo de sete Oito anos Ele está jogando aqui O Jason Aaron Com o Eizade Rubik Que também tem Uma arte maravilhosa Fazendo As primeiras Dando essa introdução Para uma história Épica Talvez Sem precedentes Talvez o único precedente Do Esse Epsismo Do Thor Era com O Walter Simons Nos anos 80 90 Mas essa é Uma história Bastante marcante Já falei Já fiz um vídeo Aqui no canal Então Vou deixar Não vou Entregar Assistam o vídeo No canal E para fechar Apresentou os quadrinhos Seriados Eu comecei a colecionar O colecionismo Se o Ken Parker Ele me apresentou A Bonelli Foi o Superman Que me apresentou Os quadrinhos Claro que eu já lia antes Vocês já viram vídeos Assim falando Eu já lia Disney Já lia A Mônica Já tinha lido Asterix Tintin E outros títulos Tipo Turma do Arrepio Até Aqueles New Kids on the Block Revista da Xuxa Os anos 80 Os anos 90 Eu li muito quadrinho Mas o que me apresentou Os quadrinhos seriados Que eu comecei a ser Um colecionador De quadrinhos Foi Superman E pegar Eu podia ter pego Super Homem 126 Super Boy Número 1 Esses primeiros quadrinhos Que eu comecei a ler De forma Seriada Mas Grandes Astros Superman Do Graham Morrison O Frank Quintelli E o Jamie Grudge Ele faz um resumo Do personagem Um resumo da essência Do que é O Superman O que é o Super Homem Qual a representação Desse ícone Dos quadrinhos O Morrison Quintelli E o Jamie Grudge Vão responder Nessa Nessa história São 12 partes Que vai mostrar Um Superman Que está perdendo os poderes Ele sabe que vai morrer Mas antes disso Ele quer fazer Os 12 trabalhos dele Antes Que ele parta Desse Desse planeta Para isso O Morrison Ele vai fazer Uma homenagem Referência A todos os momentos Em específico A Era de Prata A Era de Ouro Mas a todos os momentos Do Superman Na sua trajetória Até a Era Moderna Então E eu queria saber E eu queria saber de vocês Se vocês leram Alguma dessas revistas Não leram Gostam Não gostam Quais são as 5 revistas Que vocês levam Para essa Ilha deserta Imaginária Onde você vai ter que passar O resto da sua vida Só com algumas obras E não mais E não mais que isso Acompanhe também O canal Me sigam no Instagram Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto No Facebook Eu acho que eu já falei Tudo isso Mas mais uma vez Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio E entre no link da Amazon Que eu deixo no descritivo Esses Vários desses quadrinhos Provavelmente vão estar Na Amazon E qualquer compra na Amazon Que vocês fazem pelo link Ajuda bastante o canal E é isso Já me enrolei demais Até mais E bons quadrinhos